Herreira, atacante do Botafogo. Eu sou argentino, de nascimento e coração. Já tenho cinco anos no Brasil e uma filha brasileira. Então sou mais um brasileiro, né? No Botafogo são apenas dois anos. Mas por tudo que represento o clube, sou mais um botafoguense. Com muito orgulho. Eu fiz a escolha certa. Sou botafoguense. E você? Botafogo tem que ter paixão.